Com todas as incertezas que nos acompanham na travessia da crise do coronavírus, a DBO de maio traz a visão otimista do analista Alexandre Mendonça de Barros para a nossa pecuária. Apesar do impacto da recessão, Alexandre acredita que as exportações, mais uma vez puxadas pela China, deverão sustentar a cotação da rouba na faixa de R$ 190 a R$ 200 neste ano. Entrevistado pelo jornalista Moacir José para a sessão Prosa Quente, ele considera pouco provável maior retração do mercado interno. Para Alexandre Mendonça de Barros, o ajuste já aconteceu nos últimos anos, com a queda no consumo de carne bovina para 26 quilos per capita. Essa estabilidade na demanda explicaria o fato de a carne bovina não ter registrado queda de preço no varejo nas últimas semanas, ao contrário do que se viu com a carne suína e de frango. Do lado da indústria, até o início de maio as operações se mantinham normais, muito diferente da situação vivida pelo setor nos Estados Unidos. Lá, 22 grandes abatedouros tiveram paralisação temporária por causa da contaminação de muitos funcionários pela Covid-19. Os reflexos foram devastadores para a própria indústria e para os produtores, que se viram sem comprador ou amargaram queda em torno de 30% nos preços. Na ponta do varejo, esses problemas resultaram em escassez e elevação de preços, abrindo espaço para mais importação, o que também pode beneficiar o Brasil. Além dessa análise da conjuntura, o destaque da DBO de maio é o novo especial de instalações e equipamentos. A reportagem de capa, de Renato Videla e Ariosto Mesquita, traz a versão brasileira de uma solução desenvolvida pelo cowboy norte-americano Bud Williams, para facilitar a condição dos bovinos ao tronco coletivo. Falecido em 2012, Bud Williams foi um dos pioneiros no manejo racional do gado e inspirou também a técnica de manejo conhecida como nada nas mãos. Uma nova instalação começa a ganhar adeptos pelos centros de manejo do país. É a Bud Box, um compartimento que substitui a seringa em seu papel de recepcionar os animais que vêm lá da remanga e conduzi-los ao tronco coletivo. Criada pelo cowboy norte-americano Bud Williams, a caixa do Bud facilita o manejo e melhora o fluxo de gado no curral, uma vez que permite ao vaqueiro trabalhar sempre a favor do instinto dos animais, o que faz toda a diferença durante a lida. A Bud Box foi criada em formato retangular e é relativamente simples de fazer e pode ser adaptada em currais que já estão prontos, mas o seu bom funcionamento depende do dimensionamento correto e dá atenção a alguns pequenos detalhes fundamentais, além, é claro, do treinamento do manejador. Nessa edição de maio de DBO, você vai conferir alguns exemplos de fazendas que criaram a Bud Box ou fizeram uma adaptação no curral e que facilitaram muito o manejo da lida do gado. O especial também traz soluções interessantes, como a do caramanchão de maracujá no meio do pasto. Garantia de boa sombra para os animais e muito maracujá para o consumo na fazenda. Outra ideia, uma maneira segura de puxar o bezerro recém-nascido para a casinha de tratamento do umbigo e pesagem, sem risco do ataque da vaca. Uma área em que o pecuarista brasileiro está bem servido é a de troncos de contenção. Matéria do repórter Denis Cardoso destaca os pontos fortes de vários deles. Na Galeria da Criatividade, os repórteres Carolina Rodrigues e Ariosto Mesquita relacionam mais oito soluções, como o depósito de insumos com telhado retrátil para facilitar a descarga, o coxo móvel para áreas de integração, lavoura, pecuária, a cobertura de coxo feita com borrachão em lugar de telhas e o bebedouro feito de bombona ao custo de apenas R$ 150 e capaz de servir até 80 cabeças. Confira ainda na DBO de maio. Em Pecuária 4.0, drone permite leitura de coxo com alto grau de precisão e ainda possibilita avaliação dos animais no confinamento. Em Pastagens, a Dilson Aguiar trata de como formar pastagens por meio de mudas, indicando cultivares e os cuidados antes do plantio. Em Genética, Ricardo César e Gabriel Cruz, da Cria Fértil, listam pontos importantes a considerar para ter boa eficiência no uso de touros na estação de monta. Em Fazenda em Foco, o show de eficiência e lucratividade da Fazenda Giral, em Cáceres, Mato Grosso, que faz desmame precoce de seus cruzados angos e também vende muita novilha Nelore. Leia isso e muito mais na revista DBO de maio ou na sua versão digital aqui no portal ou no aplicativo para tablet e celular. E se você ainda não é nosso assinante, aproveite a oportunidade e faça agora mesmo sua assinatura, mensal ou anual, na loja do portal. Obrigado e até a próxima! Obrigado e até a próxima! Obrigado e até a próxima!